Sempre que chega ali entre março e maio, começam aqueles rumores, né? Porque tem aquela memória, aquele ataque a uma escola lá no exterior. Estados Unidos. É, esqueci o nome da escola. Columbine. Columbine. Tem a memória desse ataque e começam os rumores. Muita coisa é fake news, mas muita gente está disposta realmente a fazer maldade. E chegou para nós, na época eu trabalhava na delegacia de repressão, os crimes de informática. Chegou para nós um simples comentário no perfil de uma escola de crianças de até 10 anos de idade. Ou seja, crianças na primeira infância mesmo. E falava assim, dia 6 vai ter massacre. Para muitos pode ser rápido. Isso aqui pode ser um trote, uma pegadinha, uma brincadeira de mau gosto, mas a polícia nunca encara como sendo uma brincadeira de mau gosto. A gente sempre encara tudo com muita seriedade. Então, chegou lá para a gente. E a gente tinha dois dias até o tal dia em que aconteceria o ataque prometido à escola. Então, uma equipe muito boa. Uma pequena equipe, mas muito boa. Cláudio Português, Álvaro Cadinho, Lívia, doutor Pablo Sartori, Lopes. Eu, e acho que é isso, e o Gilberto, que fez o serviço de inteligência. Então, a gente elucidou esse fato, com uma participação muito importante do Ricardo, que é o Cadinho, e da Lívia, na parte cartorária, que foram fundamentais para que a gente localizasse, através dos meios técnicos disponíveis, a localização exata e o nome da pessoa que tinha prometido aquele tal ataque. Conseguimos as representações necessárias na Justiça. E no dia em que aconteceria o evento, duas horas da manhã, já estávamos todos na rua, seguindo para o tal endereço, para cercar a casa de forma que ele não conseguisse, de forma nenhuma, sequer sair de casa para cometer aquele ataque que ele tinha prometido. Mas a gente foi para lá considerando também a possibilidade de ser um adolescente. De repente, esse cara, embora o cara qualificado nos autos fosse maior de idade, poderia ser o filho dele. Uma brincadeira de mau gosto, ou algum adolescente que, porventura, morasse na casa. Então, nós cuidamos também para não cometer nenhum abuso naquela diligência. Então, a gente cercou a casa, ficamos esperando o horário legal para que a gente pudesse ingressar, mas também ninguém conseguiria sair sem ser notado. E quando deu o horário que a lei autoriza o ingresso, batemos a porta, cara, aquelas sacoaremas, né, lá, casa de praia. Sabe aquelas casas de praia com o portão de madeira, grossão? Então, a gente bateu, 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 ninguém atendeu. Então, a gente já parte para aquela parte que é autorizada pelo Código de Processo Penal, o arrombamento. Era busca e apreensão, mas prisão o mandado. Quando a gente começou a tentar arrombar o portão sem sucesso, porque era um portão, meu irmão, era um muro bem alto, foi filmado também, está na imprensa esse negócio, e o Ricardo ganhou o muro, ele conseguiu subir, mas quando ele olhou, aqui a gente conseguiu usar a viatura como apoio para ele subir no muro, mas do outro lado não tinha a viatura para ele descer. Falou, cara, é muito alto, não vai dar para descer aqui, não. Mas ficou fazendo visada lá para a varanda, num ponto que estava bem escondidinho ali, e ficou, estou vendo tudo o que acontece, tem um homem e uma mulher lá na varanda. Aí ele falou, abre a porta. Aí o cara falou, não, já estou indo abrir. Aí veio o cara, isso tudo filmado, tem uma filmagem que está até no meu perfil no Instagram. E quando ele abriu a porta, a gente perguntou qual era o nome dele. Qual o seu nome? Fulano de tal. Qual o nome da sua mãe? Fulano de tal. Aí nisso o português falou assim, é ele, algema. Eu puxei ele para algema, virei para alguém e falou, me dá algema, me dá algema, porque a minha fica aqui atrás no colete. Então quem tivesse a algema na mão, para mim era mais tranquilo. E puxei ele. Nessa que eu puxei ele para algemar, ele veio fácil, veio tranquilo. Quando ele estava de cara na parede, encostado na parede, que eu fui, iniciei o procedimento de algemação, ele virou e tentou me dar um soco. Eu me defendi e puxei ele de forma que ele caísse. Quando ele caiu, ele já caiu agarrando no meu fuzil, que naquela circunstância estava travado. Ele caiu agarrando no meu fuzil. Eu tinha a tranquilidade de saber que o fuzil estava travado, então se ele fosse com o dedo direto no gatilho, o fuzil não ia disparar. Mas aquela situação era muito desconfortável para mim, porque aquilo nunca tinha acontecido. Então ali foi na base do instinto e muito também pelo fato de eu ter feito o jiu-jitsu durante algum tempo e alguma outra arte marcial. Mas a que predominou ali foi as técnicas que eu tinha de jiu-jitsu. Então ali eu tratei somente. Eu tinha quatro policiais ali no meu apoio. Então eu estava seguro ali. Eu tratei somente de afastar a minha segunda arma, que a gente usa uma Glock. Ela não tem trava. Se ele conseguir pegar a mão e lançar a mão ao gatilho, é disparo. E fazendo a leitura da situação. Eu afastei a minha perna direita, que é a perna onde ficou o quadro da minha pistola, para ele não alcançar com a mão. E aqui eu pesei o meu cotovelo no pescoço dele e segurei com a outra mão a mão forte dele. Então ele estava sob o meu domínio. Fiz aquele peso em cima dele e ele não conseguia se movimentar. Mas eu também não conseguia sair dali. Se eu me sentisse desconfortável, sentir que ele representaria um risco alto para a minha integridade, eu teria a possibilidade de sacar a minha arma e efetuar o disparo ali, caso fosse necessário. Graças a Deus isso não foi necessário. A equipe já juntou, a gente já conseguiu contornar a situação. Algemamos ele e quando desviramos, ele começou a falar morte, morte. Tipo assim, uma pessoa completamente descompensada. e nisso ele tinha uma companheira. E a companheira falava coisa do tipo, gente, o que é isso que está acontecendo? Aí eu virava para ele e falava, amor, você postou alguma coisa na internet? Você postou alguma coisa na internet? Aí o Claudio Português, um cara, um policial muito fora da curva, um dos mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conhecer, olhou para ela na hora. Falou, como é que você sabe? Ela, não! e tentou desconversar e a gente algemou ele e levou ele para a varanda. Pô, o cara tentou agredir o policial, não tem porquê não ficar algemado. Ela não foi algemada no primeiro momento. E a gente começou a fazer a busca e a apreensão na casa. A gente achou combustível dentro da casa, a gente achou um vídeo dele montando um detonador com timer, a gente achou máscaras, lembra daquelas máscaras de black block? que tem um bigodinho, a máscara branca, que tem um bigodinho. Estava tudo ali, né? Isso. Umas quatro máscaras daquela lá dentro. A gente achou um manual de armadilhas, como fazer armadilhas. E a gente começou a conversar com ele. Toda vez que ele começava a falar, ela interrompeu ele. Não fala isso! Ele, deixa eu falar! Deixa eu falar! E ela, não, ele falava, você que pediu para eu fazer isso. Então, a leitura que a gente fez ali no local. Ele iria executar a missão de atacar o colégio. Ele era técnico em eletrotécnica. Ele tinha montado o detonador. Era ele no vídeo montando o detonador. Ela tinha ido morar com ele não tinha muito tempo. Sabe aqueles caras que se isolam? Era esse o perfil do cara. Ele morava sozinho naquela casa, conheceu ela através da internet, chamou ela para morar com ele. Ela incutiu essa ideia na cabeça dele. E que a gente descobriu que o plano dela era fazer com que ele fosse ao colégio, cometesse aquela loucura. Provavelmente, a polícia ia chegar e ia neutralizar ele. Se ele, porventura, reagisse. E ela ficaria com a casa. Mas a ideia foi toda dela. E ele participou inteiramente da ideia. Tinham várias pesquisas no histórico de pesquisa do computador dele de como montar a armadilha, ataque de Columbine, como atacar uma escola. Foi assim, uma parada louca. Tudo que eu estou falando está escrito... Pelo menos uns seis veículos de imprensa fizeram essa postagem. Então, naquele dia, a gente teve a felicidade de evitar um atentado que, de fato, aconteceria. Muitas promessas de atentado acabam sendo uma brincadeira de mau gosto de algum adolescente ou criança. mas esse era algo que a gente sentiu que, de fato, ia acontecer. Nós conseguimos... Nós conseguimos prender esse casal. Eles foram condenados, tá? Por ser terrorismo, a competência foi avocada pela... Justiça Federal. Pela Justiça Federal. As investigações continuaram com a Polícia Federal. O doutor José Simão, que era da minha turma na Academia de Polícia, era inspetor, e me ligou. Meu irmão, ele foi engraçado que ele me mandou uma foto de uma parada que aparece o meu nome. Só aparece o meu nome. Não dá nem pra ver o que documento. Ele, ó, chegou esse papel aqui no meu gabinete, sabe do que você está? Também mongê. Leio. O que o meu nome está fazendo no gabinete no delegado de Polícia Federal? Aí ele foi e falou que era investigação, parabenizou a gente, não sei se o nome é diretor regional da Polícia Federal elogiou a gente institucionalmente, enviou um elogio sobre a ação para a Secretaria de Polícia Civil. Esse elogio foi incluído na nossa pasta funcional. Então foi um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho de ter feito até aqui. Porque envolveu inteligência e ação, e não somente ação, e não somente trocação. Foi um trabalho que foi extremamente relevante para a vida de crianças e que a gente conseguiu executar da melhor forma possível. É isso que eu ia falar. E o principal, que o resultado foi a proteção de centenas de crianças, com certeza. Ela respondeu como mentora intelectual? Rapaz, eu não acompanhei o final. Não, eles dois responderam por terrorismo. Não sei se ela ficou como mentora intelectual, como que dividiram isso depois. Eu sei que os dois foram condenados por terrorismo.